Foi realizado hoje o segundo simpósio sobre nanobiotecnologia aqui na Universidade Fevale. O evento foi direcionado a estudantes e também profissionais das áreas de estética e cosmética, engenharia de materiais, química e metalúrgica, biomedicina, farmácia e gestão ambiental. A atividade trouxe para o universo da Fevale o assunto da nanobiotecnologia, demonstrando as diversas formas de aplicação desta ciência, que permite a confecção de artefatos do tamanho de uma molécula para obter resultados mais eficientes. Nós estamos dividindo ele na parte da área da saúde, na parte da manhã, onde envolve a parte de nanofármacos, nanocosméticos e suas aplicações. Na parte da tarde nós temos a parte de ambiente, onde a aplicação, como que é feito, porque também está havendo uma grande liberação dessas nanopartículas no meio ambiente, como isso vai transcorrer no nosso futuro e também na parte de nanomateriais. Eu me formei em biologia e aí eu fui procurar um mestrado, encontrei a Fevale aqui e a minha ideia mais ou menos é fazer um mestrado em nanotecnologia. Aí pintou o interesse, a professora Luciane vai ser a minha orientadora, então ela já me convidou para o simpósio. Karine Dalpizol foi uma das palestrantes do evento, abordando o tema da nanotecnologia na cosmética. Hoje eu vou falar sobre nanopartículas, nanopartículas lipídicas, que é uma das plataformas que a gente trabalha no Grupo Boticário, que o Grupo Boticário foi pioneiro em nanotecnologia. Então hoje eu vou mostrar as vantagens de implementar, de trazer a nanotecnologia para os cosméticos e também falar um pouquinho sobre não só cosméticos, mas onde a gente pode aplicar nanotecnologia em fármacos.